Ah, por que é que eu fui fazer história um dia? Ah, se eu escutasse o que minha mãe dizia Hein, por que você não faz engenharia? Na história conta um monte de mentira Porque esse mundo é feito de maldade, ilusão Ah, tão detupada da historiografia, mãe Ah, tão distorcida, torto e a direito foi Hein, se ter ciência ter algum defeito Lugar de fala não me dá o direito E papagaio fala só o que o dono ensinar Põe assim no meu lugar e veja como sofre o pobre historiador Tento que parodiar pra falar a verdade Isso já é um horror Veja que situação achacaduco, chantagista e charlatão Quem se faz de vitimista queima a bibliografia pra afirmar o que diz Ah, por que é que eu fui fazer história um dia? Ah, se eu escutasse o que minha mãe dizia Hein, por que você não faz engenharia? A história conta um monte de mentira Porque esse mundo é feito de maldade, ilusão Ah, tão deturpada da historiografia, mãe Ah, tão distorcida, torto e a direito foi Hein, se ter ciência ter algum defeito Lugar de fala não me dá o direito E papagaio fala só o que o dono ensinar Lurup, lurup, curpa